Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Já que o seu porta quer tirão Já que o seu porta quer tirão Já que o seu porta quer tirão Já que o seu porta quer tirão